É isso aí, meus amigos. Rico Eade ao vivo aqui no Show Livre. Seja bem-vindo, Rico. Obrigado, obrigado, Clemente. Obrigado, Show Livre, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Sempre quis. Nós também estamos felizes por você estar aqui. Aliás, pode apresentar. Por favor. Você está muito bem acompanhado aqui. Por favor. Vou começar aqui da direita para a esquerda, da minha direita para a esquerda. Lucas Tuque, no violão. Rabi Rodrigues, no violão também. Vini Máximo, percussão, violino e efeitos. Rapaz, tenho uma observação a fazer. É a primeira vez que eu vejo o cara aí da força bruta à delicadeza. É, rapaz. Assim, numa mesma música. A gente é assim, né? Aqui o Murilo Leme, pianista, arranjador desse disco também, Através, que a gente vai falar já já. Ana Júlia Ribeiro e Camila Lucchini. Aliás, parabéns, né? É, feliz Dia das Mulheres. A gente tem uma plateia também hoje aqui de meninas convidadas para assistirem. Muito bom. Legal, viu, Rico? Rico, você é baiano, né? Baiano de G que é. Nossa, faz tempo que eu não vou para lá. Você já foi de G que é? Não, eu vou para a Camassari agora tocar lá no teatro, lá no Teatro Casa do Saber. É lindo esse teatro, cara. Você vai arrumar? Ah, é. Estou indo agora participar de um show do Amigo, aquelas coisas, né? É lindíssimo. A Bahia é incrível. A Bahia é incrível. Os teatros de lá são incríveis também. O seu sotaque é que não tem, né? É misturado. Ah, não fala isso não. Chegar dá uma deprê quando fala isso. É porque, rapaz, eu cresci em Jiquié, que é o interior da Bahia. A terra é de Wally e Salomão. É o Wally, conheci ele. Super gente boa. E terra de grandes artistas. Um salve para a galera de Jiquié que está vendo. E depois eu me mudei para Salvador, fiz faculdade de teatro e fui para o Rio. Então eu fiquei no Rio nove anos e estou em São Paulo há três. Então já está misturado. Está misturado. Está meio bionocalista, entendeu? É, eu ia falar isso. Como é que você começou primeiro? Começou como ator, como escritor, como cantor? Como é que você descobriu o artista? Olha, profissionalmente como ator. Mas eu cresci no meio, né? Os meus pais tinham escola e tinham barzinho. Então eu ia para a escola de dia e à noite eu estava no barzinho. A noite você enchia a mamadeira, né? Porque eu era criança, eu tinha cinco anos, eu acho. Então eu comecei a cantar de brincadeira nos bares e tal. Mas muito de brincadeira mesmo. E aí depois eu fui fazer faculdade de teatro, cantava na igreja, cresci cantando na igreja. Foi a minha escola de música, né? E depois eu fui para Salvador estudar na Ufiba, fazer faculdade de teatro. Aí o ator veio mais profissionalmente, assim, primeiro. Depois eu lancei um livro em 2010. Olha só. E para não ficar assinando o livro que eu achava chato, eu já tinha umas músicas, já fazia música desde criança também, só que não levava a sério. Eu falei, ah, vou fazer um showzinho, um sarauzinho, um sarau do Rico. Sim. Para poder não ficar assinando, que era chato. Aí comecei, juntei uma banda, fiz, e aí foi dando certo. As pessoas foram pedindo, ah, grava o disco, você tem que... Eu falei, olha, é por aí também. E aí tive coragem de enfrentar o palco como cantor. É legal que você foi se descobrindo, né? Foi. Isso é muito bacana. Aliás, você canta muito bem, viu? Muito obrigado. É, e compõe muito bem também. Olha só. Muito obrigado. Eu estava ouvindo o seu primeiro disco, né? Tem banda e tal, mas eu gostei muito do Atravesso, né? Olha aqui a capa, olha que bonito aqui. Está o gato aqui. Rapaz, sabe quem me disse isso? Maria Bethânia disse que eu engatei a capa do disco. Rapaz, é... Falei, olha, depois disso eu não preciso que ninguém mais me ache gato, só ela. Eu vou avisar que ao vivo não é assim, não. Photoshop é bom pra caramba. É, o cabelo não está ajudando. Não, ao vivo é melhor, gente. Olha aí, o cabelo hoje não está ajudando, está crescendo, está naquela fase. Olha, que legal. E por que só voz e piano? Eu acho muito difícil, né? Tem que ter uma sinergia entre você e o pianista, que aliás, ele manda muito bem. Então, o primeiro disco, O Distraído, lancei no final de 2012. E ele vinha com banda e tal, era uma coisa mais... Era uma MPB mais pop, assim. Sim. E aí eu sempre quis lançar um disco, voz e piano e poesia, né? Muito da escola da Bethânia e de outros poetas que a gente tem na nossa música. E eu sempre flertei muito com o piano, assim. Sim. E quando eu me mudei pra São Paulo, conheci o Murilo, através de um amigo, César, que é parceiro também de música. E aí a gente começou a desenvolver isso. Já tinha falado com o Rabi também, que é meu produtor também musical, da ideia de lançar um voz e piano. Eu já tinha essas músicas e aí a gente foi amadurecendo. Sim. Juntei com o Murilo, a gente foi fazendo os arranjos e tal. E aí nasceu. Parece que é uma coisa fácil, né? Por ser um voz e piano. Nossa, eu acho difícil. Mas é muito difícil. Levou mais de um ano pra sair, não foi Meninos. Cara... E uma pauleira fazer, mas valeu a pena, assim. É um sonho realizado. É difícil, é difícil. E, assim, é um disco intenso, né? É um disco forte. É uma coisa... E a atenção está toda em vocês dois ali, né? É uma coisa meio... E como é que está essa história? Você fez esse disco, mas já está produzindo o próximo, é isso mesmo? É, então, esse disco a gente fez ele em 2016, 2017. Aí lançamos no final de julho de 2017. Mas eu tenho muita música pronta. E já tinha um disco pronto, chamado Eurói, que já estou dando aqui em primeira mão. Ó, que legal. Chamado Eurói, que a gente fala... O contexto do disco é da gente buscar o herói que tem dentro da gente. Ainda mais em tempos que a gente tem vivido tão difíceis, da gente acordar todos os dias e ter essa busca interna de, pô, eu tenho um herói que está aqui dentro e ele precisa vencer. Então, a gente já está produzindo, já está na fase, digamos, de produção mesmo. Já fizemos prédio de quase todas as músicas e já estamos produzindo. E a ideia é lançar, sei lá, no máximo em setembro, no máximo. Olha, que legal. Você trabalha aí, deve estar milionário, né? Ô, rapaz, o nome é rico, né? Aí agora, quando as pessoas me chamam de rico na rua, eu não falo mais oi. Eu falo amém, Deus te ouça, para ver se vai chegando. Porque trabalho está enrolado muito, mas... Que bom. E várias conquistas, né? O seu primeiro cinco já ficou em primeiro lugar em várias rádios na Bahia. Foi, foi a onda que a gente vai fazer já, já. E você é muito bem relacionado, é convidado pela Martinária para tocar no Circo Voador, é isso? Como é que rolou essa história? A nega, ela e a Marcinha Alvarez que abriram uma porta grande para mim lá no Rio em 2015 que foi para fazer a abertura do Festival Verão no Rio, que rola no Circo Voador. Aí a gente fez já com algumas músicas do Herói, que vai sair, e com as músicas do Distraído, que foi o primeiro. E foi muito bacana. E aí tem rolado várias coisas. Esse ano a gente fez o Festival Rio Pipoca e Biscoito, que é da Biscoito Fino, com o Festival de Cinema do Rio, Teatro Rival. E tem rolado outras coisas, assim. Está muito bacana, graças a Deus está fluindo. Que legal, boa sorte. Eu quero ver um filme seu agora, só falta isso, né? Não, vai sair, a gente grava aqui. Mas é verdade, mas depois, outra hora a gente fala disso. Cara, meu, você fez teste para o Marighella também, não? Fiz teste para o Marighella. Eu também fiz, quase morri, né? É mesmo? Eu não sou ator, né, cara? Muito pesado aquilo. Eu fiz uns filminhos aí. O Fátima Toledo e Wagner Moura, né? O teste... Eu fiz o teste para o Marighella, né? Eu falei, eles são loucos, né? Eu acho que deve ser... Eu fiz para um dos amigos dele. Olha só. Mas como vocês estão vendo, eu não passei, né? É, eu também não passei, eu estou aqui, senão a gente ia estar lá gravando, eu olhando para você. Acho que é bom, né? Que a gente está aqui agora, olha só que maravilha. É, num ponte bom, perdeu uma grana, hein, meu? Era uma vaga, um diandinho bom, hein? Pode crer. Rapaz, é mais legal o vivo ainda, né? Nossa, bonito. Gostou? Gostei muito. As meninas mandam bem, o pianista manda bem, eles mandam bem... Rapaz, só ando com gente boa, rapaz. Você está bem acompanhado, né, Rico? Pelo menos profissionalmente. Ah, sim, né? Ó, só tem alguns salves, algumas perguntinhas para você. Olha que legal. O Ludovic Barnoin fala quando na Europa. Ah, Ludovic, my friend. Eu respondo em inglês? Não, eu respondo em português. Eu respondo em português, não. É, ele traduz lá. Então, a gente tem planos de ir ainda esse ano, né? Se Deus quiser, Espanha. O Ludovic, a gente fez agora uma parceria com uma banda belga chamada Zapper Palace. Olha que legal. Gostei do nome, Zapper Palace. É, Palace. Não sei falar francês direito, né? É bonito. E vai sair em breve. Então, é a Europa em breve esse ano, se Deus quiser. Opa, a gente está esperando. Eu vou para lá acompanhar vocês. O Felipe Cruz fala, Caro Rico, qual canção que tu fica mais feliz de ter feito? E alguma que mexe com sua tristeza? Ah, foi maluco. Um beijo, sou seu fã. Beijo, Felipe. Então, a canção que eu mais gostei de fazer, acho que eu nunca parei para pensar. Difícil, né? Isso, né? Uma só, né? Eu gosto muito dessas duas últimas que a gente vai fazer. Eu gosto muito da última de todas. Que se chama Deixa. Mas eu gosto de todas. E que mexe com a minha tristeza, eu acho que eu atravesso quase inteiro. Eu fiz nos momentos de dor. Mexe muito. Eu gosto muito dessa aqui que vai ter o clipe. Qual é o nome dela? Quando? Quando? Seis horas da tarde, gente. Daqui a pouquinho. Iracema Lima fala aqui. Muito bom. Parabéns. Obrigado, Iracema. Um beijo. Paulinho Sacramento. Demais, irmão. Sou seu fã. Como funciona seu processo criativo? E manda um beijo. Beijo, Paulinho. Beijo, Ana. Salve, família. Rio de Janeiro. A galera do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está presente. Então, o processo criativo depende muito. Não tem uma regra. Às vezes vem uma música do nada, pronta, letra e melodia. Às vezes vem uma melodia e eu fico um ano para fazer a música, vou fazendo aos poucos. Às vezes vem a letra e eu fico sem melodia, chamo algum parceiro. Depende muito. E em todos os momentos. Às vezes você está, sei lá, andando e vem uma coisa e você pega o celular correndo e grava. E muitas das minhas observações do ser humano também, né? Muito é transpiração. A verdade é essa. A inspiração vem, mas muita é transpiração ali no caderno escrevendo. Você já acordou no meio da noite para escrever uma letra? Já. Já sonhei com letra. Acordei assim, zumbi. Peguei o celular, gravei e dormi de novo. É, eu fiz isso porque eu nunca fazia isso, rapaz. Você perde, né? As letras de novo. Ah, no outro dia eu... Não, eu só dei o celular do lado agora. Nossa, tem que gravar. O Alexei Moreira fala, excelente, Rico. Trabalho lindo. Abraços daqui do Pará. Ô, Alexei. Beijo para você e para todo mundo do Pará, que é uma terra que eu amo. Inclusive a próxima música a gente até cita, o Pará. Ó, que legal. E deixa eu te falar, só um adendo que senão eu vou me esquecer. Essas músicas que a gente fez agora, que são mais com banda, elas já são do próximo disco. Então a gente está fazendo as inéditas aqui para o show livre, com muito amor. Que bacana. A gente agradece, viu? Eu que agradeço. O Simon Vieira fala, simplesmente, perfeito. Não tem como não amar. Obrigado, Simon. Você pagou para ele. Não, não paguei, não. Um beijo, Simon. Obrigado. Rico, considerações finais. Tem algum recado para quem está assistindo, quando sai a próxima produção, tem show? Então, primeiro eu quero agradecer a você, a Babi, ao show livre, Walter, Luiz, todo mundo, Fernando, Tuquinho, a galera do som, da luz, todo mundo me tratou muito bem, a minha equipe. Agradecer as minhas colegas de palco, como dizem, que estão ali assistindo. Obrigado, meninas, as produtoras também, que vieram. Minha banda maravilhosa, sem eles, realmente, eu não seria nada, não conseguiria fazer. A galera da raça, além da galera ser muito talentosa, a galera da raça, que está comigo desde sempre. E, com certeza, eu ficando rico, eles todos vão ficar também. Eu ouvi um... Já ouvi isso, hein? Deus te ouça. Já ouvi isso. Já ouvi isso, mas não de mim. De mim... Então, tem um show dia 3 de abril, pode falar o lugar? Pode, pode. No Burlesque Paris 6, é um show que a gente vai mesclar também, voz e piano, com o Murilo, e vai ter algumas, umas duas ou três participações, com umas músicas novas, com o Rabi, com todo mundo da banda. E o que mais? O disco, o Eurói, acho que sai, eu falei setembro, para poder a galera não ficar tanto na expectativa, mas eu acho que sai antes, se Deus quiser. E, acho que é só, eu acho que eu devo ter alguém para agradecer. Agradecer a Deus, mas eu devo ter alguém para agradecer, eu não estou lembrando. Me perdoem, gente, na hora a gente fica, né? Mas os amigos se sentem agradecidos. É, por favor, agradecer ao fã-clube, aos fã-clubs, ao fã-clube da Ana Vitória, que me apoia muito também. Todo mundo, obrigado, eles estão retransmitindo através de vocês. Então, é isso. Pô, que é isso, a gente agradece, obrigado, Rico. Obrigado, meninas, mandaram muito bem, os meninos aí também. E vamos terminar com música, então, né? Vamos, vamos lá. Essas duas últimas, uma é uma parceria minha com o Estevão Queiroga, que infelizmente não pode estar aqui. E a outra é a carro-chefe do disco que está vindo, uma das. Então, vamos lá.